Que coisa mais cara gente. Cadê o brinquedo dele? O brinquedo? Ah, tá lá na rua. Ele esconde em algum lugar. Ele botou. Ele esconde? Se não botou em casa, botou lá no pneu. Se não tá no pneu. Meu Deus, lá vem a fera! Cadê o brinquedo? Onde é que tu botou? Tá aqui. Ele guarda? Ó, ó ali ó. Ó, ó ali ó. Pega, ó. Ó, ó. Pega, ó ó. Ó, ó. 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 É isso que eu me leio. Tem um ciúme aí, não quer que ninguém me mexa, né? Quem que deve sair pra ele? Não fui eu. É a Maria que não vem pra fora. Mais antes que ele tem que sair. Pegar. Pegar. Pegar.